Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabéria Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias incríveis usando esses vidrinhos de esmalte. E se você gosta de ideias assim, fáceis com matrizes recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal que toda semana tem novidades e vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para iniciar o meu trabalho, eu separei quatro vidros de esmalte, eles têm o mesmo formato, deixei eles de molho com acetona para retirar todo o esmalte de dentro e ficaram assim, bem limpinhos. Retirei as tampinhas, pois eu vou usar nesse trabalho somente os vidrinhos, mas não jogue fora, pois nós iremos usar nos próximos trabalhos aqui do canal. Quem me segue sabe que eu sempre estou reutilizando aí os materiais, então não jogue nunca nada fora, pois sempre serve para alguma coisa. Vou colar com a cola quente essa lãzinha cor-de-rosa aqui no meu vidrinho. Caso vocês não tenham linha, pode ser aí também cordão cru, pode ser qualquer linha que dê para colar, linha de crochê. A ideia principal mesmo aqui é colar até a metade do vidro, um pouquinho abaixo da metade do vidro. E eu vou repetir esse mesmo processo nos outros quatro vidrinhos. Vou fazer aqui um trabalho bem delicado nessa cor rosa bebê, usando também uns tons rústicos. Vocês vão ver que ideia fofa que vai ficar. Aqui eu repeti esse mesmo processo, colei a lãzinha nos outros vidrinhos. E agora nós vamos usar folha de cortiça para decorar essa parte aqui onde a gente rosqueia a tampa. Recortei aqui no tamanho certinho e daí agora é só colar. E tudo que eu fizer num vidrinho, eu vou fazer no outro igualzinho, para eles ficarem bem certinhos, porque será aqui uma composição de vidrinhos. Aqui, gente, eu também vou colar uma fita de cetim na parte aqui onde termina de passar a lãzinha. Então, essa fita de cetim é aquela fita mais fininha e vai ficar aqui um acabamento bem bonito. Agora que eu já fiz essa parte, eu separei também aqui algumas letrinhas de madeira. Essas letrinhas são de MDF, o pessoal sempre me pergunta onde comprar. Na internet vende, é bem baratinho. Ou então, vocês podem comprar em lojas de materiais para artesanato ou lojas de materiais para MDF. Vocês vão encontrar essas letrinhas. Eu escolhi aqui a palavra love, quer dizer amor, uma palavra em inglês. Mas aí vocês podem colocar o nome de alguém, pode colocar paz, amor, em português mesmo. Mas eu tinha essas letrinhas aqui, eu achei que ficou bonitinho colocar assim. Mas aí vocês podem colocar a palavra que vocês acharem mais bonita, que vocês mais se identificarem. Aqui eu já colei minha palavra, que é love. E agora eu vou fazer uma base para colocar aqui esses vasinhos. Antes disso, vamos colocar uma florzinha. Olha só que delicadeza essas florzinhas, gente. Super combinou aqui com os meus vasinhos. Separei aqui quatro raminhos de florzinhas e agora é só decorar os meus vasinhos. Caso vocês não queiram colocar florzinhas, pode ser folhagem, pode ser o que vocês tiverem na casa de vocês. Gente, esses vasinhos são muito delicados e qualquer plantinha que vocês colocarem fica lindo. Vamos agora para a nossa base. Eu separei aqui um papelão com a medida de 7 por 17 centímetros. Vou forrar usando juta. E eu quero fazer essa composição da delicadeza dos vidrinhos de esmalte com o rústico aqui da juta. E vai ficar assim um trabalho bem bonito. Colei de um lado, vou colar do outro. E depois é só recortar essas sobras que ficaram da juta nas laterais. E agora que eu já recortei aqui as sobrinhas, nós vamos colar um cordão de São Francisco. Esse cordãozinho aqui se chama cordão de São Francisco. Eu comprei ele na mesma cor da lãzinha, que é um rosinha bem clarinho. Então, vai super combinar com o projeto. E aqui, gente, eu vou colar para esconder o papelão, né? Como esse papelão é um papelão mais grossinho. Então, só colando a juta aqui não adianta. Vai ficar parecendo o papelão. Então, por isso que eu vou fazer o acabamento usando esse cordão. Caso vocês não tenham cordão ou não encontrem aí onde vocês moram, vocês podem usar um pedacinho de EVA. Pode fazer uma trancinha também de EVA e colar aqui nessa parte, que vai ficar com o acabamento bem bonito. E aqui, gente, eu estou quase já finalizando. Estou fazendo a colagem toda com a cola quente, que é a melhor cola para colar esse tipo de material. Separei aqui uns pezinhos. Esses pezinhos são de madeira. Também comprei na loja onde vende materiais para artesanato. Lojas de MDF também vendem esses pezinhos. Então, é bem baratinho também. Os trabalhos ficam bem mais bonitos quando a gente coloca ele. E aqui já está pronta essa parte. Nós vamos também colocar, gente, uma alcinha, que é uma argolinha que eu recortei ao meio, só para dar um detalhezinho aqui nessa bandejinha. E ficar bem fofinha. Aí vai ficar parecendo aquelas bandejinhas que tem alcinha do lado. E toda essa parte da decoração vai ficar a critério de vocês. Eu só estou dando algumas dicas aí que podem ser feitas e ficarem ainda mais bonitas aqui o nosso trabalho. E agora que a bandeja já está pronta, vamos colocar aqui os vidrinhos de esmalte em cima. Gente, já são mini vasinhos, né? Ninguém diz aí que é vidrinhos de esmalte. Olha só que delicadeza que ficou esse trabalho. Se você gostou dessa ideia e quer ver mais ideias aqui no canal com vidros de esmalte, gente, eu tenho um saco aqui cheio de vidro de esmalte. Então, se vocês querem mais ideia, coloca aqui para mim. Fabi, eu quero mais ideias. Faz mais ideias aí com vidrinhos que eu também tenho aqui. Eu quero saber, né? O que fazer com esses vidrinhos. Essa ideia aqui vocês podem fazer para decorar a casa de vocês. Pode fazer até para vender. Pois vai ser uma ideia bem lucrativa. E com certeza, quem for comprar aí vai ficar lindo na casa da pessoa, né? Então, se você gostou e quer ver mais ideias, me conta aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like. Agora nós vamos para o nosso próximo projeto. Separei novamente aqui um vidro de esmalte. Para esse projeto eu vou usar somente um vidrinho. Esse vidrinho aqui já é um pouquinho maior, ele é mais gordinho. E eu vou revestir ele com essas pedrinhas autocolantes, né? Como pérolas autocolantes. Como essa pérola já vem com cola, então eu não vou precisar passar cola. Mas se sua pérola não vier, ou for uma colinha mais fraquinha, você pode usar uma cola instantânea para reforçar a colagem. E aqui eu vou colar por toda a volta, essas pérolas no meu vidrinho. E vocês vão colando delicadamente, observando para não deixar nenhum espaço aí, para ficar bem certinho a colagem. Aqui o meu vidrinho já está pronto. Agora nós vamos colocar mini rosinhas para decorar, mini florzinhas. Eu separei aqui esses raminhos de florzinhas que eu tinha. Olha só, gente, que delicadeza que ficou. Essas florzinhas se chamam sempre viva. Elas são muito lindas. Separei aqui um CD velho, que eu não uso mais. Vamos revestir ele com EVA. Nós estamos fazendo aqui um porta, guardanapo, porta, pano de prato. E aí, gente, eu vou revestir usando EVA, um EVA estampado e um EVA liso. Aperte bem com as mãos na hora da colagem, para fixar bem. E agora aqui, gente, eu vou também colar meia pérolas por toda a volta, para esconder aqui essa parte do CD e ficar com um bom acabamento do trabalho. E o acabamento vocês vão fazer do jeitinho que vocês acharem melhor. Aqui tem a opção também de vocês colarem um EVA. Eu achei que combinou as pérolas, porque como eu coloquei no vidrinho do esmalte, aqui também vai dar certo, vai ficar bonito também. Mas toda a decoração, o acabamento, vocês vão fazer do jeitinho de vocês, que eu tenho certeza que vai ficar lindo também. Porque eu sei que muitas pessoas não têm meia pérolas, né? Uma opção também é usar o EVA lá no vidrinho do esmalte. Sempre tendo ideias aí diferentes, eu tenho certeza que o trabalho de vocês vai ficar incrível também. Separei outra tirinha de EVA com a medida de 3,5 cm por 16 cm. Essa argolinha é transparente e essa argolinha aqui vai servir para colocar o nosso pano de prato, o nosso guardanapo. Então, aqui, gente, eu vou colar esse EVA, unindo as duas pontas, e aí é só colar agora essa peça atrás do CD. Toda a colagem eu estou fazendo com a cola quente, mas vocês vão fazer com a cola da preferência de vocês. Aqui eu já colei essas partes e agora nós vamos colar o nosso vasinho aqui na base. E para isso eu vou colocar uma camada generosa de cola quente para fixar bem, não se soltar depois aqui o nosso vasinho. E aqui, gente, praticamente já está pronto o trabalho, né? Eu peguei aqui um lacinho de cetim, e essa parte também é opcional, tem gente que gosta de lacinho, tem gente que não gosta. Eu gosto, acho que fica bem delicado, mas aí fica a critério de vocês. Na parte de trás, para fixar na parede, você tem a opção de você colar com a fita banana, aquela fita dupla face mais gordinha, mais grossinha, ou então fazer assim, igual eu estou fazendo, colocando uma tirinha de EVA, para vocês poderem fixar e ficar mais fácil. Eu acho mais fácil assim, porque aí você consegue tirar depois com mais facilidade, quando você precisar. Vou colocar aqui o meu pano de prato. Esse pano de prato é um pouquinho mais fofinho, mas deu certo aqui na argolinha. Se você tiver uma argolinha maior ainda, se o seu pano de prato for assim, é mais grosso igual o meu, dependendo, às vezes, uma argolinha maior fica até mais bonito. Mas aí, tudo isso vocês vão ver na hora de fazer. Aqui já está pronto o meu trabalho. Se você gostou desse projeto e quer ver mais ideias assim, com vidro de esmalte, com CD, com papelão, qualquer material que vocês quiserem, gente, coloca aqui embaixo que eu vou ler os comentários, vou responder, e vou ficar muito feliz com a sua mensagem. Para o nosso projeto, já separei aqui esses vidrinhos, eu já limpei eles com acetona, por isso que ficaram assim, muito limpinhos. Nós vamos usar essas pedrinhas autocolantes aqui, para fazer a decoração deles. Vou usar essas pedrinhas maiores aqui, na parte de cima, e na parte de baixo, nós vamos usar essas coroas aqui, para fazer a decoração. Essas pedrinhas, geralmente, eu compro lá no centro de São Paulo, na 25 de março. Se você sempre me pergunta, eu sempre falo nos vídeos, para não ficar dúvida aí para ninguém, ainda mais porque tem muita gente nova aqui no canal chegando, né? Então, aqui já estão prontos a decoração dos meus vidrinhos, e eu vou colocar essas mini rosinhas muito fofas, aqui dentro de cada vidrinho. E eu sempre recebo dúvidas, né? Perguntas sobre essas mini rosinhas. Elas não são de EVA, são rosinhas de tecido. Eu não fiz, eu já comprei pronta. Então, se você quiser comprar também, você coloca aí no Google, mini rosinhas de tecido, que vai aparecer várias opções de diversas cores. Agora que os meus mini vasinhos já estão prontos, eu vou reservar eles, e agora nós vamos separar palitos de sorvete. Isso mesmo. Comprei um saquinho de palitos de sorvete, paguei super baratinho, e vou fazer aqui uma linda casinha para acomodar os meus vasinhos de vidro de esmalte. Vou iniciar aqui fazendo a colocação dos palitos, um sobre o outro, seguindo aqui o formato de uma casinha. A princípio aqui, vou posicionar os palitinhos para vocês verem, mas depois eu vou colar tudo com a cola quente. Não tem muito segredo, é muito fácil de fazer. Basta ir colocando um palitinho em cima do outro. É um trabalho de paciência mesmo, um trabalho bem delicado, que você vai fazendo delicadamente, e vai dando certo aqui. É bem facinho de fazer, e aí é só colar tudo com a cola quente. Aqui eu já fiz a primeira camada, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês, que eu posicionei os palitinhos, eu colei. E agora eu vou colar a segunda camada, fazendo esse mesmo processo. Iniciando aqui na parte de baixo, depois as laterais da casinha, e depois o telhadinho. É bem facinho, fica muito lindo. E depois vocês podem usar, assim, a cor natural do palito, ou pintar. Eu preferi usar a cor natural do palito, que eu achei que super combinou com as florzinhas. O bom de usar a cor natural do palito, que fica um trabalho mais rústico, mais bonito. Mas aí vocês podem fazer do jeitinho que vocês quiserem, que eu tenho certeza que vai ficar incrível também. Aqui eu já fiz mais camadas, olha só como ficou, gente. E agora a parte de trás aqui, eu vou colar para vocês verem, porque aqui nós temos que fazer, para poder ficar mais bonitinho o trabalho, não ficar essa casinha vazada. Então, por isso que eu vou fazer, essa parte aqui, de colocar esses palitinhos atrás. Só estou posicionando, mas depois eu vou colar. E agora que eu já finalizei a colagem, veja só como ficou incrível. E agora nós vamos colocar os nossos vazinhos nessa casinha linda. E aqui vocês podem pendurar em algum lugar essa casinha, ou então usar em algum cantinho para decorar. Eu vou passar cola quente nos vidrinhos, para não ter risco de eles caírem. Ainda mais se você for pendurar no alto, alguém for mexer, às vezes pode cair, ou às vezes ventar, né? Então, por isso que é importante passar aqui um pouquinho de cola quente. Aqui eu só estou posicionando novamente, mas depois eu vou colar, para ficar tudo certinho, e não descolar depois. E agora nós temos uma linda decoração com os nossos vidrinhos de esmalte. Já me contem aqui nos comentários se você gostou desse projeto, se vai reproduzir aí na casa de vocês. Eu recebo muita mensagem das pessoas falando, Fabi, como que você teve essa ideia? Não vou jogar mais vidrinhos de esmalte fora. Pois fica muito lindo os projetos com esse tipo de material. Então, se você jogava fora, não jogue mais, pois sempre tem ideias aqui no canal com esse tipo de material. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, hein? Também separei três vidrinhos de esmalte. Nós vamos decorá-los de uma forma bem bacana. Separei aqui a juta, e essa cartelinha aqui, não é cartela, né? É uma manta de strass, né? Que a gente fala, mas é manta de pérolas, no caso. A gente compra essas mantas no tamanho grande, e consegue recortar aí no tamanho desejado para decorar as peças. E agora que colamos a juta, aqui na parte de cima, vamos colar a mantinha de strass aqui na parte de baixo, fazendo um trabalho bem delicado, que será aqui um mini vazinho. Eu vou fazer esse mesmo processo nos outros vidrinhos de esmalte. Aqui eu separei dois pedaços de papelão, com essa medida de 6 por 13 centímetros, um papelão mais fininho. Então, por isso que eu separei dois, pois eu vou colar um por cima do outro. Feita aqui essa parte, agora nós vamos separar um pedaço de juta, eu vou colar aqui por cima, e depois também na parte de baixo, pois eu quero dar um acabamento bem bonito aqui, nessa bandejinha que eu vou fazer para colocar os meus vazinhos decorativos. E aqui não tem segredo, estou colando tudo com a cola quente, apertando bem com as mãos. Aí agora é só recortar essas sobrinhas que ficaram da juta, e aqui já estará pronta essa parte. E agora eu separei uma tira de papelão, pois eu vou fazer a lateral aqui da minha cestinha. E esse papelão aqui é um papelão mais fininho, e tem que ser desse mais fininho mesmo, como se fosse de caixa de cereal, porque como eu quero que ele seja maleável, na hora de eu fazer ali a colagem, tem que ser desse papelão mais fininho. E eu vou usar aqui fio de juta para poder fazer a cobertura desse papelão. Eu vou dar voltas e mais voltas usando esse fiozinho de juta, lembrando de de vez em quando passar a cola quente para aderir bem esse fio de juta no papelão. E caso vocês não tenham fio de juta, vocês podem substituir ele ou pela juta, o tecido de juta, ou até mesmo pelo cordão cru, que também dá certo e fica muito bonito. A medida desse papelão é de 3,5 cm de largura. Esse espaço é suficiente para fazer uma bandejinha perfeita para colocar ali os nossos vasinhos de esmalte. E vai ficar um trabalho muito lindo, muito bonito. Aqui eu já forrei por completo o papelão com fio de juta. Veja só como ficou incrível. E agora eu vou unir as minhas duas peças de papelão. E para isso eu vou usar a cola quente. Vou colocar essa peça assim em pezinho, apertando bem com as mãos até se unir uma peça na outra. E aqui eu vou fazer uma linda mini bandejinha de papelão, revestido aqui com o fio de juta e o tecido de juta. Uma bandejinha rústica muito linda que eu tenho certeza que vocês vão ver como vai ficar incrível no final desse vídeo. Um trabalho muito bonito que ninguém diz que foi feito com reciclagem porque fica muito bonito e muito diferente. Aqui eu terminei de unir as peças e agora a nossa bandejinha já está pronta. Agora só falta decorá-la e colocar aqui as pecinhas para deixá-la mais bonita. E agora eu vou usar essas pecinhas aqui para decorar o meu trabalho. Essas peças aqui eu comprei tudo na loja de materiais para artesanato, mas na internet vocês encontram facilmente também pecinhas de madeira para decoração de artesanato. Basta você colocar que vai aparecer várias opções. Essas pecinhas que eu estou colando na lateral é como se fosse um mini puxadorzinho para dar um detalhe, ficar mais bonitinho. Aqui eu separei também esses pezinhos aqui que é como se fossem umas bolinhas com a parte de cima achatada. Então eu vou colar esses pezinhos aqui na parte de baixo da minha mini bandeja. Feita assim, agora nós vamos colocar os nossos vazinhos. E antes de colocar os vazinhos eu vou colocar umas plantinhas aqui para decorar. Separei essas folhagens aqui que encaixou certinho nos vidrinhos de esmalte. Olha só que gracinha que fica. E o rústico com o verde, gente, fica incrível. Eu estou apaixonada por esse projeto. Olha só que delicadeza que fica esses vidrinhos de esmalte dentro aqui da bandeja. E é claro que vocês podem colocar mini rosinhas, fazer do jeitinho que vocês quiserem. Aqui a ideia principal mesmo é reutilizar. Estou reutilizando os vidrinhos de esmalte e o papelão. E ficou assim esse projeto lindo, incrível, que serve para presentear, para decorar a casa de vocês. Serve para diversas finalidades. Olha só que lindo, gente, que ficou. E você pode até fazer para vender essa ideia que com certeza vai ter muita saída. Muita gente vai se interessar, pois são peças delicadas e únicas. Se você gostou desse projeto, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui nos comentários, pois eu amo ouvir a opinião de vocês. Ah, lembre-se também de compartilhar com seus amigos essa ideia, que eu tenho certeza que eles vão gostar também. Desde já, quero agradecer a atenção. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!